Estamos indo embora de Lanzarote Está aí Antônio Carlos e Mestre Zeljansky Estamos indo em direção a Ósula para pegar o barco para a Graciosa E tivemos uma experiência, como o pessoal que vê o blog gosta de experiências autênticas Tivemos uma experiência autêntica com uma pseudo-graciozeira Aqui podem ver que estou quase aplastada por toda a comida que estamos levando para a ilha A hora que está aqui, o carro está... não entra mais nada Olha só Não entra E agora então vamos pegar o barco para a Graciosa Terenovela Saramago's World